O Vento A dança das suas pernas, morena E o vento que vê tá vestido e cabelo só pra te revelar, morena Poemas, sonhos, versos, contos de amor Cantigas e ciranas são pra ela Até o sol aqui se demorou porque também se apaixonou por ela Quem é ela? Regada como as flores, quem são os amores em seu coração? Brotou como um milagre, como a flor que nasce no chão do sertão Quem é ela? Há tesouros pelos seus contornos, quem é ela? Regada como as flores, quem são os amores em seu coração? Brotou como um milagre, como a flor que nasce no chão do sertão Quem é ela? Há tesouros pelos seus contornos, quem é ela? Quem é ela? E quem não a amará? Quem é ela? Quem é ela? Todo ouro pra viver um pouco com ela E quem não a amará? Quem é ela? 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 E quem não a amará? Amém